agora eu estou proibido de entrar no canil irmão do monstro quem entra com um bicho desse olha o tamanho da cabeça do bicho aqui olha essa linha campeão de guarda então são bons na guarda mesmo em território diferente o cachorro já aciona rápido quando você está com um cachorro aqui que não tem essa linha uma linha para guarda uma linha de trabalho boa então o cachorro acaba ficando muito distraído não liga para nada então olha a posição do cachorro o jeito dele bem territorialista e você vê aí que já está prestando atenção tipo se você coloca um cachorro aqui que não tem essa linha boa uma linha boa de guarda o cara vai pular o muro bem ali e o cachorro não vai fazer nada porque não está no território dele então até eu fui proibido de entrar no canil o próprio dono falou e eu já sei eu não posso entrar é porque esse tipo de cachorro não aceita olha isso aí isso aí é uma linha é linhagem campeões uma linha muito boa linha de primeira olha o tamanho e estrutura vem olha lá mas se onde já procura também o que é tá vendo dando uma olhada entendeu e é que está magro tanto a fêmea quanto o macho porque eu viajei passei uns dias fora então agora imagina aí essa fêmea nova também imagina esses bichos aí quando passarem de 5 anos de idade aquele que tem 4 anos quando completa 5 anos de idade o bicho começa a ficar mais bonito bem grosso então aí é irmão do monstro então ficando por aqui logo tem mais vídeos aí até o próximo